John Henry Wormstella, nasceu no dia 7 de novembro de 1942, em Nova York. John e sua família se mudaram de Nova York para Baton Rouge, na Louisiana, quando John tinha apenas 5 anos de idade. Ele começou a tocar a guitarra aos 8, influenciado pela música local. John formou sua própria banda, The Spades, ainda quando estudava. Em 58, voltou para Nova York. Foi nessa época que um amigo aconselhou a mudar de nome. Assim, John Wormstella tornou-se Johnny Rivers. Durante cerca de um ano, Johnny gravou alguns singles, mas não conseguiu uma gravadora para distribuir. Assim, retornou a Baton Rouge. Em 1960, Johnny conheceu James Burton, que entregou para o cantor Rick Nelson uma das canções compostas por Johnny Rivers. No ano seguinte, Johnny foi para Los Angeles para conhecer pessoalmente Rick Nelson, onde ficou para trabalhar como compositor e músico do estúdio. Em 1963, Johnny costumava passar seu tempo em um bar chamado Gatsaris. Em uma determinada noite, o trio de jazz que tocava no bar deixou o local. O dono do bar pediu para Johnny ocupar a vaga dos músicos por alguns dias. Johnny concordou e, quando ele começou a tocar seu rock'n'roll, multidões passaram a frequentar o Gatsaris. Johnny fez sucesso no clube, fazendo principalmente versões de canções de Chuck Berry. Em 1964, Elmer Valentine, proprietária do clube Whisky a Go Go, ofereceu a Johnny Rivers um contrato de um ano para que ele cantasse em seu clube recém-inaugurado, em Hollywood. Johnny Rivers estava tão popular que um produtor chamado Lou Adler decidiu gravar e lançar um álbum chamado Johnny Rivers' Live at Whisky a Go Go, que vendeu um milhão de cópias. Depois disso, já era. Durante o restante da década de 60 e toda a década de 70, Johnny Rivers seguiu gravando vários álbuns, especialmente ao vivo, de onde saíram vários hits no mundo todo. Sacassou alguns deles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paralela a tudo isso, Johnny Rivers fundou sua própria gravadora, a Soul City Records. Passeou de moto com o Elvis Presley e ainda faturou o Grammy. Dos anos 80 para cá, Johnny Rivers seguiu gravando, embora não vendesse tanto como na década anterior. Em compensação, continuou fazendo shows ao vivo, lutando ginásios por todo o mundo, inclusive no Brasil. Aliás, Johnny Rivers já fez show no Brasil várias vezes. Em 98, ele fez um show grátis para 60 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Johnny Rivers esteve até no Domingão do Faustão. Aí também no programa do Jô, por duas vezes. Johnny Rivers é um dos últimos grandes cantores da era de ouro dos Estados Unidos. De um tempo em que voz e letra eram imprescindíveis para ser um bom cantor. Na altura dos seus 77 anos, o cara ainda está na ativa, ainda lutando shows. E ele ainda pergunta... E aí e o sí e o sí e o sí Obrigado.